A partir de agora, nós vamos acompanhar a rotina de uma família que fez de sua casa, neste período de quarentena, um verdadeiro templo. Para eles, mesmo em tempos de pandemia, a fé não tem limites. Hoje, por exemplo, eu acordo todos os dias animada, feliz. Eu sei que em meio à pandemia e tudo isso, mas eu acordo muito feliz, porque eu tenho certeza de que eu vou ter a oportunidade de praticar tudo o que eu tenho aprendido. Nada vai tirar a disposição desta família em participar dos cultos que têm sido transmitidos em várias plataformas digitais e pela TV. A fé inteligente jamais é deixada de lado, pois foi através dela que este casal conseguiu realizar muitos sonhos. Pelo que eu entendi, antes de conhecerem a fé inteligente, a vida espiritual de vocês era uma vida superficial. Eu vivia de aparência, então, para as minhas amigas, para todo mundo, eu era alegre, eu era feliz. Mas, quando eu chegava em casa, então, eu não conseguia dormir, né? Aí, veio a depressão. Eu me sentia muito sozinha, eu acabava me embriagando, né? Bebendo, para poder dormir, porque eu tinha insônia também, eu não conseguia dormir. Também passava uma sensação de que era feliz e tudo, como a maioria das pessoas fazem isso, né? Às vezes, você acha que a pessoa é tão feliz e, na verdade, ela sozinha, né? Então, sempre tinha que ter algo para preencher. Aí, onde eu comecei vícios de droga, de álcool. Antes do casamento, o namoro de Ellen e Júnior já era turbulento. Depois do casamento, a convíncia ficou insuportável. Primeiro, por quê? Nós falamos, o que nós vamos fazer agora? Nós achávamos que era casando que ia resolver o problema, nós casamos, não resolveu. Eu agredi ela, já deu uns empurrão, já quebrei as coisas em casa. Então, eu estava nesse nível. Todas as vezes que a gente discutia, ele falava, vamos separar. Ele sempre falava isso, eu vou sumir e eu vou embora. E fazendo a manutenção da fé inteligente, como é que está o casamento de vocês hoje? Muita coisa nós fomos abandonando, os vícios. Deus, o Espírito Santo, fez toda a diferença na nossa vida. Condições de ir mudando, de ser uma nova pessoa, de ser mais tranquila, de ser compreensiva, de ser parceira dele, de ser amiga, de ser amante, de ser tudo o que ele precisava que eu fosse. E depois de um café da manhã muito especial, a família se une em frente à TV para acompanhar mais um culto. E claro, a filha do casal participa deste momento. Meu Senhor, transforma em uma pessoa mais gentil, mais calma, mais compreensiva, mais pronta para ouvir do que para falar. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, transforma o coração dela agora. A coração dos casais, ela é totalmente, assim, indispensável na nossa vida. Porque eu escuto coisa que eu nunca escutei em lugar nenhum, na minha vida inteira. E faz você refletir. Mostra como a gente consegue trazer o templo realmente para casa, em pequenas atitudes. E é até uma coisa que a gente começou a fazer mais, é trazer essa vida espiritual para casa. A gente lê os livros juntos, a gente ora junto. O altar não é só o espaço físico do templo. O altar é a minha comunhão com Deus, né? Então, igual mesmo no domingo, nós assistimos o culto aqui em casa, a reunião aqui no nosso lar. Mas depois nós vamos até o templo levar nossos dízimos, levar as nossas ofertas. Porque tudo que nós temos e recebemos veio desse altar.